Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos a demo de Visions of Mana um RPG japonês, um RPG da Square Enix que vai sair já no final do mês, dia 29 de Agosto uma coisa assim que eu gostava muito de analisar eu que tenho me focado mais nestes jogos RPG japonês sem aberto os meus horizontes, digamos assim acabei recentemente pensando na 3 e estou com mais curiosidade de descobrir estes momentos de fantasia com combates por turnos, com personagens assim fofinhas e coloridas enfim, a Digest of Mana é uma série bastante antiga do qual eu não sou o grande especialista, obviamente mas coisas que aprendi foi que este primeiro título o primeiro título da série lançado em 91 chamava-se até Final Fantasy Adventure era uma espécie de capítulo extra, uma espécie de spin-off da série Final Fantasy, mas ganhou a sua série a sua série Mana, que é assim que se chama Secret of Mana, Trials of Mana, Legend of Mana, Sword of Mana enfim, por aí vai mais de uma dezena de jogos até Visions of Mana, o anterior jogo foi Echoes of Mana em 2022 obviamente tenho aqui a minha Cable no Wikipedia que dá sempre uma grande ajuda e malta, este jogo eu já estive a jogar um bocadinho e ao contrário daquilo que eu estava a dizer combates por turnos tem combates em tempo real tem gráficos muito bonitos como vocês podem aqui ver nós começamos a demo aqui algures, eu joguei um bocado mas como podem ver já temos aqui uma grande parte portanto um grupo de quatro personagens que incluem assim felinos aquele dragãozinho onde é que há dragão? é um dragão? nem sei se é um dragãozinho exageramento não interessa e o sistema de combates em tempo real é bastante interessante vamos lá aqui rules of combat if they are afinal acho que começamos mesmo do Zed tinha a impressão que aquilo que eu tinha jogado avançava mas sendo assim ainda bem portanto temos aqui já combates que é o que o jogo também nos quer mostrar e como vocês podem ver é um hacking slash com ataques rápidos e outros mais fortes o que é que acontece como vocês viram a passagem do cenário para o combate não muda o cenário é feito no local onde estão gosto bastante quando os jogos assumem isso temos aqui uma personagem com uma espada maior que ele a espada eu não gosto muito de jogar demos por causa de tirarem-nos do contexto porque é que temos este grupo porque é que não temos mas é uma ideia só para temos o primeiro contacto com o combate e com a exploração fast travel ok vamos gravar aqui ok experimentei este jogo também em modo portátil funciona muito bem portanto vai ser um jogo que eu gostaria de experimentar em modo portátil ou melhor de testar-lo quando sair em modo portátil vamos ver plataformas se eu vou conseguir ter acesso à review do jogo em princípio terei ok isto eu tinha visto tínhamos que alterar aqui o tempo manipular o tempo coisas que eu não gosto pop-ups constantes de tutoriais eu acho que ninguém gosta portanto ele aqui querendo explicar que este rio temos que passar para o outro lado e para isso temos que usar aquelas placas de gelo que são muito rápidas então chegando aqui nós podemos ativar ativar com o que? ele bem explicou lá está eu não eu não gosto dos tutoriais ok é aqui que temos que usar mas depois acabamos por não ler como deve ser aquilo que nos pedem é exatamente por isso é que funciona mal temos que nos despachar obviamente também não faz mal se caírem à água ele que aí perde um bocadinho de energia mas pronto aqui um bocado a mecânica da manipulação do tempo no cenário isso será a mesma coisa sempre que vimos esta ampulheta podemos então arque-as-tesouro quem é que não gosta? temos acesso ao mapa? pronto move to meridian não isto tem fast travel scroll world map ok rhyme falls aqui só o mapa eu gosto gosto de pintar mapas vocês sabem que qualquer aventura qualquer jogo open world ofereçam-me um mapazinho em que só é pintado os sítios onde eu passo que é para eu ir a todos os quentinhos pintar aquilo tudo vocês sabem que eu gosto muito de usar a expressão pintar o mapa porque é mesmo isto literalmente pintar o mapa vamos nós entramos logo em combate chegamos ao pé dos inimigos se repararem há aqui uma pequena retoma olha aqui esta linha amarela que é basicamente para vocês fugirem se virem que os inimigos são muito fortes afastam-se um bocadinho deles e tentam fugir que foi aquilo que eu fiz agora mas entrei logo a seguir de combate outra vez e claro há magias bolas de fogo olhem só salamandra salamandra para cima deles e siga portanto gosto desse sistema de combate e este tempo abriu-me aqui o apetite vamos aqui dançar só mais um bocadinho que é para estes gachos têm armaduras isto é cena roxa oi se é batota alguém que me curte por favor fireball não salamandra funciona bem tira muito dano oi sai aí vejo eu não sei se podemos controlar ah dá era isso que eu ia dizer dá para mudar de personagem ok este parece-me ser mais um rogue com dois punhais o que é que tens de habilidades nem deu para aquecer ok que giro dá para mudar esta personagem era que eu comecei e olha esta isto eu não tinha quando experimentei não tinha reparo estava para trocar personagens obviamente está ali ring menu está ali chapada o interface mas pronto eu tinha jogado só um ou dois minutos para ver se o jogo corria vamos acelerar outra vez o tempo e vamos outra vez aqui vai estar as placas mesmo assim mais um chest ok ele assinala ali a azul bom saber aqui no mapa aqueles sinaizinhos azuis isto deve ter uma legenda provavelmente pronto aqueles sinais azuis são arcas de tesour que legal o que é que temporário increase look grain battle look e estava para aqui outra mas era do outro lado do look agora também já não vou lá não interessa quando for para explorar mesmo todos os recantes do jogo final a gente faz isso o que é que temos cutscene boss está tudo triste tudo focalizado o que é o captain obvious hina stand back ok you don't want to get caught up in the fray leave the healing to me but don't do anything too reckless alright elements damage physical damage deal by the weapons can mean two times slash or strike condition 8 types of elemental damage fire, water, wind ok monster can be wicked resistant ou immune to one é o o género papel rocha e tesouro adaptado aqui aos elementos neste caso 8 elementos ok os inimigos vão dizer que são imunes como é que a gente sabe isso ela é uma non-thunderbolt nem exilio o nome as magias dela thunderbolt é isso mesmo melhor necessidade comentar outra personagem o robo o robo estava a ver aqui o MP para uns minor points isto é que é para curar como não diz ali tenho que estudar o que é que é ice smash e natural este é gelo e este é natural o que é isso ah isto vamos lá nem quem que tenha a cura bom fico imunes quando começam a girar salamandra portanto esta tartaruga pelo que eu vejo pelo sinal em cima é bastante imune ao fogo é estes simbolo que nós temos que perceber dos inimigos também não é isso é o último bem isso não foi tão ruim agora que Morley está aqui eu posso dar uma desculpa o guarda do sol tem que olhar depois das almas mas ajuda que você possa se lidar em uma luta obrigado pela assistência é uma forma de me sentir culpada por desligar Val ok tudo vou continuar lutar isto é muita pinta malta muita mesmo então olhando aqui para o menu temos o menu do equipamento obviamente que não temos nada para tocar a espada a espada o zander uns vessels ok temos aqui uma série de magias que vamos desbloqueando depois podemos ir atribuindo muito bem depois temos e temos os bluseimas todas e os objetos que a gente vai apanhar aqui temos obviamente handbook que é onde vai sendo registado todos os tutoriais se tiverem dúvidas obviamente isto é para ser consultado com mais calma coisa que eu não vou fazer agora o que é que temos mais isto é o sistema de elemental points atribuir no abilities or moves ok não sei como é que isto funciona mas temos um ponto pelo visto lá em cima ou não points needed 5 eu tenho um ele vai dizer que não deu até não é aquilo lá em cima onde é que eu consigo ver ah ok já vi aqueles números ali 19, 24 e 24 das duas personagens a gente pode simplesmente fazer isto continuar a investir e ele vai diminuindo ok já percebi para este já não chega depois temos obviamente as outras personagens ok siga deixa só ver se há mais alguma coisa strategy ok isto é basicamente dar comportamento aos nossos companheiros quando não estão a ser controlados por nós o que é que eles há de fazer target order mix portanto provavelmente vamos meter uma personagem em dizer olha a tua prioridade será curar os restantes membros da party e etc pronto já percebi o que é isto pois isto é as opções siga vamos aqui mais um bocadinho vocês sabem que o Dems é só um chininho só mesmo para ver se funciona bem e gostei muito desta experiência colorida voice acting das personagens obviamente o lore e a história não me diz nada vamos ver se eu não tenho a certeza se terei que ler se as histórias são isoladas como o Final Fantasy ou se têm ligações de uns jogos para os outros se estas personagens por exemplo já existem nos outros jogos anteriores eu não sei vocês podem dizer ou ouvir nos comentários se quiserem ajudar com isso nisso 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 Eu não sabia que você viveu em Ilistana, Morley. Bem, com o Etern gone, eu fui deixado em casa. Felizmente, eu fui levado por alguém que vive em Ilistana. Eu fiquei em contato com ele desde o tempo. Bom, eu normalmente nas demos passos de diálogos, porque estamos aqui a fazer spoiler daquilo que depois vamos jogar na versão final do jogo. Fora do contexto, mas pronto, também. Estava só a curtir um bocadinho o voice-hacking das personagens. Tem aqui o tesouro. Estes pontinhos, estas árvores, ficam assinaladas ali, são fast travels e essas coisas. Não é um trampolim? Está a dizer que temos aqui um tesouro, mas aonde? Será que é em cima do papelhado da casa? Não. Será que é deste lado? E eu e os tesouros? Ok, olha uma arma para o Morley. Portanto, novos daggers. Vamos aqui lá abaixo. O que é isto? Isto é para apanhar? Oi, dá para correr, fixe. Épá, isto tem um potencial de exploração. Temos aqui dois cenários diferentes. Ok. Gosto muito, malta. Digions of Mana, portanto, demo eu não vou avançar mais, nem quero avançar mais. Fiquei muito curioso para jogar a versão final do jogo. Eu sei que houve já malta que me tem falado neste jogo. E é só ouvir mesmo toda a série para trás. Não vejo os procursos. Que é um cão? O que é isto? Oh, é um mamonte. Do Milpa. O que é isto? O que é isto? É um cão? Um beijo? Não se preocupe. Nem eles sabem quanto mais eu. Muito bom. Não vou ver isto, malta. Desculpem. Vamos. Vamos passar. Vamos ficar por aqui. Oi? Picharada para nós. Mãos para nós todos. Será? E é mesmo. Cada um fica um... Aí está. Deixa lá ver se está por controlar. Vamos, 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 passa. Então, vocês dois vão juntos, não mesmo? Quero um só para mim. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Ah, um beijo. é para o lado são namorados nunca sei que saltar portanto será o fim da demo será que podemos controlar os pico podemos isto vai ser tão fixe para são collectables servem para recuperar a mana tudo bem a gente quer é explorar o mapa todo reparem que o mapa parece-me ser bem grande world map temos só aqui estas usadas malta vamos chegar por aqui digam vocês nos comentários o que é que vocês acharam deste visions of mana eu fiquei super ensismado por jogá-lo quero muito jogá-lo e por cima depois nos bloquear estas mounts tão fofas para explorarmos este mundo mundo aberto à exploração como podemos ver combates em tempo real uma série de feitiços controlo de três personagens a que podemos alternar entre elas enfim o jogo sai já no final do mês digam nos comentários o que é que vocês acharam se pretendem jogá-lo ou não e já sabem se quiserem experimentar a demo está disponível pelo menos no steam não sei se estará na loja da playstation da xbox fica aqui o convite então pelo menos que é a versão que eu estou a jogar do steam obrigado mais uma vez por assistirem deixem um like se gostaram deste vídeo e vemos no próximo um grande abraço